A paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha libertação da imoralidade sexual e a minha pureza em Cristo Jesus. Bom, no meu primeiro vídeo, no vídeo do meu testemunho de vida, do meu encontro com Deus, eu contei pra vocês que quando muito nova, quando ainda era apenas uma criança, eu estava em uma noite de pijamas com algumas amigas e nós estávamos procurando filmes para assistir na TV e então nós tivemos contato com um filme pornográfico. E então eu lembro que a minha amiga parou naquele filme e elas falaram que queriam assistir e então nós assistimos por alguns minutos e eu mudei o canal. E então naquele momento eu tive contato com esse filme e a minha mente até aquele momento era pura, uma mente de criança pura, inocente, foi contaminada por aquelas imagens de sexo explícito. E depois daquele dia eu me via pensando sobre aquilo. Mal sabia eu que o diabo estava usando esse instrumento para daqui a alguns anos, no futuro, ele usasse esse instrumento terrível para me levar a praticar aquelas coisas que eu estava vendo, aquelas coisas que os olhos de uma criança estavam contemplando. E como a palavra de Deus diz, um abismo puxa outro abismo. Mal eu sabia que ali seria o começo da minha perdição nessa área. Mal eu sabia que ali seria o começo em que eu estaria totalmente escravizada pela imoralidade sexual. Que a minha alma estaria escravizada por esses pecados. E para começo de conversa eu peço que você tenha maturidade. Porque eu estou aqui expondo a minha vida, expondo tudo o que eu passei para dar a honra, a glória e louvor a Deus. E te mostrar o quanto esses pecados, mesmo que ocultamente, mesmo que ninguém está vendo, O que esses pecados estão te levando? Esses pecados estão te levando primeiramente para longe de Deus? Esses pecados estão dando legalidade para que o demônio tome conta da sua vida? E faça o que ele bem entender. Porque ele veio somente para destruir, matar e roubar? Te matar, destruir, porque ele tem ódio de Deus e de nós. Porque nós somos criação de Deus. Nós somos a imagem e semelhança do Deus vivo. E o diabo, ele tem muita ira contra nós. Então, desde o nosso nascimento, desde o momento em que nós demos o nosso primeiro chorinho, Ele está a todo momento maquinando. Qual forma ele nos afastará da vontade de Deus? Qual forma ele irá corromper a nossa identidade em Cristo Jesus? De que forma ele irá destruir a nossa vida? Desde quando nós somos apenas crianças? Não que meus pais não tenham tido responsabilidade comigo. Mas naquela noite, eu infelizmente tive contato com esse instrumento maligno. Esses filmes são consagrados ao diabo. Esses filmes provocam somente sentimentos terríveis. Levam as pessoas a fazerem coisas terríveis, abomináveis. A praticar promiscuidade. Pessoas que praticam estupro, pedofilia. Atitudes tão terríveis, tão abomináveis. Aos olhos de Deus e aos olhos da humanidade. Essas pessoas começam com o olhar. Ao olhar. Ao assistir. E então vem o desejo de praticar. Por isso que na palavra de Deus diz. Os nossos olhos são a janela da nossa alma. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo será cheio de luz. Mas se teus olhos forem maus, o teu corpo será cheio de trevas. E então não trate como algo normal. Algo que somente é para entretenimento. Não. É um instrumento maligno. Vocês podem perceber. As pessoas que têm contato com esses filmes. Começam a se tornar pervertidos. Começam a praticar atitudes terríveis. Começam a tratar as mulheres como objeto. Deturpar a imagem das mulheres. Tratam como se fosse um objeto. Pessoas começam a querer praticar sexo de forma que os machuca. E das piores formas imagináveis. Você pode saber que esses filmes. Influenciam as pessoas a praticar as mesmas atitudes. E são consagrados ao maligno. A partir do momento que você está assistindo esses filmes. Você está dando legalidade para que o diabo te influencie para o mal. Mas eu quero te dizer que se você sofre. Se vê preso nesse pecado. De consumir pornografia. Eu quero te dizer que Deus tem o perdão para ti. Na verdade para todos os pecados. Ele tem poder de te lavar. Ele tem poder de te perdoar. Como está escrito. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Se você confessar a Deus. Ele tem poder de te livrar. E a misericórdia do Senhor te alcançará. Então tem perdão. Tem solução. Tem libertação. E como a palavra de Deus diz. Um abismo puxa outro abismo. E depois de um tempo que eu tive contato com esse filme. Eu me via. Me pegava pensando nisso. E depois de alguns anos. A pornografia se tornou algo. Algo comum na minha vida. Eu assistia quase que diariamente. E então este pecado me levou a cometer outros pecados. Como masturbação. E não venha dizer que isso é algo natural do ser humano. Porque a palavra de Deus diz. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus? E que vocês não são de vocês mesmos? Aquilo que entrou no meu coração quando eu era apenas uma criança. Estava me levando a pecar contra o Espírito Santo de Deus que estava comigo. E a entristecer o coração de Deus. E a palavra de Deus diz. Se teu olho te faz pecar, arranque-o. Se tua mão te faz pecar, arranque-a. Porque é melhor entrar no céu com um olho só e com uma mão só. Do que seres lançados no fogo do inferno. Sim. Esse pecado está te afastando de Deus. E esse pecado está te levando para a morte espiritual. E então quando você partir desta vida. Porque hoje nós vivemos aqui nessa vida. Carne, osso. Nós estamos aqui. Mas nós somos corpo, alma e espírito. E a nossa alma nunca morrerá. A nossa alma é eterna. E para onde a sua alma irá? Onde você passará a sua eternidade? E como a palavra de Deus diz e é clara. Se você continuar. Deixando que os seus olhos sejam contaminados. E então com as suas mãos você pratica essas atitudes. Seu futuro é o fogo do inferno. Desculpa. É muito pesado falar disso. Mas é a verdade. É o que a palavra do Senhor diz. E essa palavra se cumpre. Essa palavra é a verdade. E eu quero te dizer. Se você está preso nesse pecado. Peça libertação a Deus. Porque se você morrer amanhã. O seu futuro será no inferno. E você entrará com os seus dois olhos. Com as suas duas mãos. Que te levaram a praticar essas atitudes. E mesmo assim você estará no inferno. E então. Depois de alguns anos. Eu me entreguei. Entreguei o meu corpo. A uma pessoa. Que eu não tinha nenhum relacionamento. Que eu não era casada. Eu comecei a ter relações fora do casamento. E então. A legalidade. Tinha sido. Dada ao inferno. E então o diabo começou a trabalhar na minha vida. E depois de um tempo. Eu me via viciada. Em praticar. Esses pecados da imoralidade sexual. E a cada dia. Mais distante da presença de Deus. E a cada dia mais entregue a esses pecados. Escravizada por esses pecados. E aquilo entrou no meu coração. Por umas imagens que eu vi por acaso. Quando eu era apenas uma criança. Corromperam a minha pureza. De coração. Mente. E mãos. Eu dormia e acordava me sentindo impura. Foi então que o diabo teve a sua vitória. E eu iniciei a minha vida sexual. E passei a me viciar naquilo. Eu me via presa. Totalmente escravizada daquele pecado. E eu nunca poderia ficar sozinha. Porque eu sempre precisava de alguém. Para me satisfazer. Nessa área. Eu sempre precisava ficar com alguém. Porque era algo que me controlava. E a minha pureza já não existia mais. E então eu fui separada. Do Deus Santo. E verdadeiro. Nós não temos noção. Do que a imoralidade sexual. É aos olhos de Deus. Aos olhos do Deus Santo. Vivo. Poderoso. Perfeito. E nós não temos noção. A prostituição. Pornografia. Masturbação. São pecados. Pecados que fedem a narina de Deus. E então eu estava me entregando. Deixando que pessoas. Entrassem. No templo. Que Deus criou. Para que ele habitasse. Porque nós temos um corpo. Uma alma. E um espírito. Toda relação sexual. É uma ligação. De corpo. Alma. E espírito. E por mais que as pessoas. Se distanciem. Depois dessas práticas. Você tem uma forte ligação. Com as pessoas. Que você já se deitou. Que você já ficou. E não há contato mais profundo. De almas. Do que o sexo. Ali as almas. Não se encontram. E deixam vestígios. De quem elas são. Em você. Quantas pessoas. Já passaram pela sua alma. E deixaram. Os entulhos. Suas maldições. Espíritos ruins. Em você. Eu mesma. Já tive uma experiência com isso. Logo quando eu me converti. Eu. Sempre sonhava com uma pessoa. Sonhava. Praticando relações sexuais. E mesmo que. De dia. Eu estava. A todo momento. Preenchendo o meu ser. Com coisas de Deus. Palavras de Deus. Louvores. A presença de Deus. Quando eu dormia. Essas imagens vinham. Na minha mente. E na mesma semana. Em que esses sonhos. Começaram a me perturbar. O meu sono. Uma irmã. Um vaso. Escolhido de Deus. Uma profetisa de Deus. Falou pra mim. Que eu precisava. Quebrar essa aliança. Que eu tinha feito. Com essa pessoa. Nós temos que saber. Que o sexo. Nunca será apenas sexo. Mas sim. Uma aliança. De almas. Como a palavra de Deus diz. O homem. Que. Toma a sua mulher. Para si. Que pratica. Relações sexuais. Ele se torna. Uma só carne. E é feito ali. Um pacto de sangue. E quando nós temos. Contato com uma pessoa. Essa aliança. É feita. E as vezes. Só campanhas de oração. Só é muito jejum. Pode quebrar. Essas alianças. Como foi o meu caso. E então. Uma irmã. Disse. Você tem uma aliança. A ser quebrada. Você carrega em você. Vestígios de uma pessoa. Porque você teve. Essa aliança. Você teve. Esse contato. De almas. Com uma pessoa. Fora do casamento. E então. Se tornou uma maldição. Um laço maligno. Que não vai. Deixar a tua vida. A tua alma. Enquanto você não quebrar. Com muita oração. E muito jejum. E então. Eu comecei uma campanha. Com essa. Com essa irmã. E eu lembro. Que no último dia. Dessa campanha. Deus quebrou. Essa aliança. Eu tive a vitória. Tinha acontecido. A minha libertação. Daquela aliança. Que eu tinha feito. E então. Eu fui liberta. Mas. Com essa experiência. Vocês podem ter noção. Do quanto é profundo. Quando nós nos entregamos. As pessoas. Sem que nós tenhamos. Um matrimônio. Um casamento. Não há contato mais profundo. De alma. Do que o sexo. Ali as almas. Se encontram. E deixam vestígios. Fazem troca. De toda a imundícia. Entre si. Deixam marcas. Lixos. E entulhos. Em você. E até. Por vezes. Pode haver. Transferências. De espíritos. Demônios. Sim. O sexo. Fora do casamento. É uma brecha. Em que os demônios. Encontram. Livre acesso. As almas. Podem transitar. De uma vida. Para a outra. É muito forte. Quando o sexo. É praticado. Fora do casamento. Ele se torna. Um laço. Maligno. E. O diabo. Ele conhece. A bíblia. De gênesis. Apocalipse. E. Se está escrito. Que o sexo. É uma união. De sangue. Entre marido. E mulher. E que é uma prática. Abençoada. Por Deus. O diabo. Procura uma brecha. Para entrar. Nas nossas vidas. E então. A encontra. No sexo. Praticado. Fora do casamento. Pois Deus. Não se faz presente. E não abençoa. Essas práticas. Assim. Os demônios. Têm trânsito. Livre. Entre essas vidas. Saiba. O sexo. Nunca. Será apenas sexo. Seja cuidadoso. Com quem você. Conecta. A sua alma. Quando me reconciliei. Com Jesus. Eu fui muito. Confrontada. A respeito. Desses pecados. Da imoralidade. Sexual. E. Eu lembro. Que foi um dos primeiros pecados. Que Deus começou a convencer. Que o Espírito Santo. Começou a me convencer. Quando eu me reconciliei. Eu estava namorando. Ainda tinha um relacionamento sério. E eu lembro. Que aquelas práticas. Começaram a me incomodar. E eu já não tinha mais paz. Eu já não me sentia à vontade. Em ter relações sexuais. Eu me sentia totalmente impura. Na presença de Deus. Totalmente indigna. Eu comecei a me sentir envergonhada. Perante Deus. Porque. Ele. Através de uma visão. Mostrou. A uma pessoa. Que ele contemplou. Momentos em que eu estava entregando meu corpo. A uma pessoa. E Deus. Deu detalhes. Tão. Tão específicos. Dessa visão. Que. Naquele momento. Deus me mostrou. Mas ele estava vendo. Ele estava contemplando. O quanto eu estava me entregando. A essas práticas. Tão terríveis. Em que eu estava só. Dando legalidade. Para que trevas entrassem na minha alma. E. Deus me mostrou. Que ele estava lá. Que ele me via. Que ele viu. Quando eu pratiquei. Essas atitudes. E eu fiquei totalmente envergonhada. Perante Deus. E então. Eu confessei os meus pecados. Como manda a palavra de Deus. E então. Eu encontrei misericórdia. Eu encontrei graça. No Deus vivo. No Deus santo. E ele viu. O meu arrependimento. Ele viu. Ele ouviu o meu clamor. Eu necessitava. Do perdão dele. Eu necessitava. Que ele me purificasse. De toda a imundícia. Que estava na minha alma. Depois de tanto praticar. Essas atitudes. Não foi fácil. A minha libertação. Não foi fácil. Não foi um processo fácil. Desde que eu me converti. Desde que eu aceitei Jesus. Como meu salvador. Eu sabia que esse pecado. Seria um dos mais desafiadores. É o deixar. É o ser liberta. Mas Deus. Deus me mostrou. A sua misericórdia. O seu poder. Tão grande. E. Eu sabia que seria difícil. Mas. Eu entreguei. Nas mãos dele. Eu fiz um propósito. Com Deus. Eu me propus. A renunciar. A minha carne. E. A me guardar. Até o meu casamento. E. Prometi a Deus. Que eu deixaria. Essas práticas. Porque. Quando nós começamos. A ter um relacionamento. Com Deus. Quando nós começamos. A estabelecer. A comunhão. Com o Espírito Santo. Aquele que convence. Do pecado. Da justiça. E do juízo. Nós começamos. A ser convencidos. De que essas atitudes. Nos levam. Para longe. Do Deus Santo. Do Deus verdadeiro. E então. A partir do momento. Em que eu comecei. A ter essa comunhão. Com Deus. Eu comecei a contemplar. O Senhor. Face a face. O Deus que é santo. Nós. Nós queremos ser santos. Nós queremos ser santificados. O nosso maior desejo. Do nosso coração. Nós alcançarmos a santidade. Nós alcançarmos a pureza. Porque somente. Através da santidade. Nós podemos nos aproximar. Do Deus que é santo. Não pense que. Quando você está. Totalmente entregue. Aos pecados da carne. Da imoralidade sexual. Deus está contente. Com essas atitudes. Ele te ama. De forma incalculável. Mas ele não. Não compactua. Com as suas atitudes. E ele não pode. Te livrar. Do teu futuro. Que é um inferno. Se você não confessar esses pecados. Se você não confessar esses pecados. E deixá-los. Você não alcançará a misericórdia do Senhor. E então. Quando eu me reconciliei com Jesus. A minha meta era buscar. A minha santidade em Jesus. E. O processo foi difícil. Foi árduo. Porque. Mesmo que eu estivesse preenchendo a minha alma. Como eu já contei. Quando eu ia dormir. Durante a noite. O meu sono era. Bombardeado por essas cenas. Por essas atitudes. Pelas pessoas que eu tinha criado. Essa aliança. Através do sexo fora do casamento. Essa aliança. Esse laço maligno. Mas a presença do Deus. Todo poderoso. Do Deus santo e verdadeiro. Operou o seu poder. Nas minhas fraquezas. Como a palavra de Deus diz. Deus. Aperfeiçoa o seu poder. Nas nossas fraquezas. E então. Como eu já tinha consciência. Que essa área. Era a minha maior fraqueza. Eu entreguei. Nas mãos do Senhor. E ele. Aperfeiçoou. O seu poder. Nessa área. Ela abaixa o teu barabasso. E então. A cada dia. Ele ia me libertando. A cada dia. Ele ia me santificando. E me dando nojo. Foi crescendo nojo. No meu coração. Por essas. Essas práticas. As pecaminosas. Promíscuas. Deus não só. Me deu força. Para vencer. Esses pecados. Mas ele me purificou. De todo esse pecado. E tudo aquilo. Que eu pratiquei. Tudo aquilo. Que eu fiz. Para satisfazer a minha carne. O meu prazer carnal. Ele pegou. E jogou. No mar do esquecimento. E lá. Ele não volta mais. Tudo aquilo. Que eu confessei. Perante ele. Todas as minhas práticas. Tudo aquilo. Que eu pratiquei. Eu confessei. Perante o Senhor. E eu sei. Que ele me perdoou. Eu sei. Que nele. Eu encontrei a pureza. Ele me purificou. Ele purificou. As minhas mãos. Ele purificou. O meu coração. A minha mente. Porque para Deus. Ele não quer. O que é a nossa virgindade. O que Deus pede. É pureza. De alma. De coração. Pureza. E o Deus. Do impossível. Me deixou pura. Depois de tantos anos. Entregue. A esses pecados. Escravizada. Ele me salvou. De mim mesma. Como a palavra de Deus. Disse. Os pecados. A maioria dos pecados. Nós cometemos. Fora do corpo. Mas os pecados. Sexuais. Nós cometemos. No nosso corpo. Contra o Espírito Santo. De Deus. E hoje. Eu sou limpa. Pura. Honrada. Porque Ele me purificou. Mas. Eu cheguei a cair de novo. Depois de. Quase um ano. Em pureza. Em santidade. Na presença do Senhor. Tendo um relacionamento. De intimidade. Com Ele. Eu me deixei. Desanimar. Na minha fé. Por algo que aconteceu. Na minha vida. Por uma coisa. Que eu esperava muito. E não aconteceu. E eu fiquei muito triste. Muito decepcionada. E então. Eu me entreguei. A este pecado. Novamente. E. E então. Eu pensei. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Para mim. Deus já me pegou. Toda suja. Toda impura. Ele me libertou. Desses pecados. Ele me tornou. Pura. De novo. Eu caí nessa prática. Não tem mais jeito. Para mim. O Senhor. Teve muita paciência. Comigo. Agora acabou. Agora é o fim. Para mim. Não tem mais jeito. E eu me via. Totalmente suja. E impura. Na presença de Deus. Eu me via. Totalmente indigna. Envergonhada. Foi tão terrível. Eu lembro que. Eu não senti prazer. Que foi horrível. E eu só senti dor. E culpa no meu coração. Porque Deus. Já tinha me preenchido. Com a sua presença. Com a sua paz. Ele já tinha me alcançado. Com o seu amor. Ele já tinha me libertado. Me purificado. De toda a minha imundícia. E de novo. Eu tinha caído nisso. De novo. Eu tinha decepcionado. Jesus. O meu Salvador. O meu Redentor. Aquele que me salvou. Aquele que me amou. Aquele que me purificou. De todo o pecado. E então. A todo momento. Eu. Me via. Envergonhada. Na presença de Deus. E a todo momento. Eu orava. Deus me perdoa. Deus por favor. Tenha misericórdia. Me perdoa. Eu não sei onde que eu tava com a cabeça. A minha alma está vazia. A minha alma está cheia de tristeza. De dor. Porque eu já provei da tua paz. Eu. Eu peguei contra ti. Eu peguei contra o Espírito Santo. Que habita em mim. Por Deus. Tenha misericórdia de mim. E então. Depois de alguns dias. Deus veio. E me falou. Filha. Na primeira vez. Desde o primeiro momento. Que você veio na minha presença. E que você mostrou. O seu arrependimento. Que você mostrou. O quanto você estava aflita. Por ter. Caído de novo. Nesse pecado. Eu te perdoei. Filha. Você já está limpa. Já está pura de novo. Porque eu não tenho dificuldade. Em te perdoar. Filha. Eu morri naquela cruz. Por isso. Porque você é pecadora. Você precisa do meu perdão. Para que você possa ter um relacionamento comigo. Você precisa do meu perdão. Você precisa ser limpa. E santificada por mim. E nessa primeira vez. Que você pediu perdão. Eu te perdoei. Filha. Não se culpa mais. A minha graça te basta. O meu perdão te basta. Eu só espero a tua fidelidade. Filha. Eu vi. Você caiu. Mas você levantou. Você continuou me buscando. Você se arrependeu. Para mim. É melhor que eu te tenha comigo. E que eu te ensine como caminhar em santidade comigo. Do que te virar as costas para ti, filha. Somente por um pecado. Algo que o meu sangue tem poder de te purificar. E você já está purificada. Vai. Não peques mais. Naquele dia eu me derramei em lágrimas. Mas de alegria. Porque o meu pai. O meu Deus. O Deus vivo e santo que também te conhece. Ele viu quando eu caí. Mas ele viu também quando eu orei e pedi perdão. E ele me perdoou no primeiro momento. Nada nos separa do amor de Deus. Nem altura. Nem profundidade. Nem presente. Nem por vir. Nem anjos. Nem principados. Nem potestades. Nem os nossos pecados. Nada. Nada nos separa do amor de Deus. Só o que nos separa do amor de Deus. É o nosso orgulho. De declarar que ele é o nosso salvador. Só o que nos separa de Deus. É a nossa entrega ao pecado. Só o que nos separa de Deus. É o nosso ego. Em querer cuidar da nossa vida. Em querer direcionar o nosso viver. Em querer fazer o que nós bem entendemos. Em querer satisfazer a nossa carne. Só isso que pode nos separar de Deus. E como está escrito. Bem-aventurados são os puros de coração. Porque eles verão a Deus. Como o apóstolo Paulo disse. Deus não vos chamou para a impureza. Mas para a santidade. Ele não nos chamou para sermos escravos desses pecados. Ele não nos chamou para satisfazer a nossa carne. Mas ele nos chamou para nos fazer morada do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo habita em mim. Hoje eu sou pura. Eu sou liberta de toda imoralidade sexual. Hoje eu sou liberta de toda pornografia. De toda masturbação. De toda fornicação. Prostituição. Eu sou liberta. Para a glória do Senhor Jesus. E somente dele. Porque só ele tem poder. De nos libertar. Dessas algemas malignas. Desses pecados que nos fazem refém. E hoje para a glória de Jesus. Para a glória do Deus Santo. E pela glória do Espírito Santo de Deus. Que habita em mim. Eu sou livre. De toda imoralidade sexual. Eu sou livre. De toda condenação. Hoje. Eu sou pura como a neve. Perante Jesus. Perante Deus. Já não tem mais vergonha. Já não tem mais condenação. Já não tem apontar de dedos para mim. Não. Não tem julgamentos. Perante Ele. Eu sou pura como uma criança. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Aleluia. E eu oro a Deus que esse vídeo fale a teu coração. O Espírito Santo de Deus te convença do teu pecado. Te convença da justiça. Te convença do juízo. Te convença. Que essas atitudes estão te levando para longe de Deus. E principalmente para o futuro de morte. Para a separação eterna do Deus vivo. Esses pecados estão te escravizando. Nunca é apenas sexo. Nós não podemos enxergar o sexo como algo somente biológico. Mas ele também é espiritual. Tenha muito cuidado. Para quem você entrega o seu corpo. Para quem você permite que entre no templo do Espírito Santo. Entregue a sua vida para você ser a habitação do Deus vivo. O Espírito Santo quer habitar em você. Deus quer que você seja santo como ele é santo. Para que um dia, no grande dia, você possa vê-lo. E você possa ir morar na eternidade. Não permita que qualquer pessoa entre no teu templo. Tenha muito cuidado com quem você conecta a sua alma. Por vezes você está numa festa, como eu já estive. E você olha uma menina ou um cara muito bonito, muito bonita. Você está vendo o exterior. Mas você não vê os espíritos que estão sobre aquela vida. Você não vê as imundícias que estão dentro daquelas almas. Tenha muito cuidado. Você não sabe com quem você está se deitando. Para quem você está entregando o seu corpo. Tenha muito cuidado. E que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus. Que esse vídeo fale profundamente ao teu coração. Que ao acabar esse vídeo, a sua vida não seja mais a mesma. A sua visão a respeito do sexo não seja mais a mesma. Que você seja liberto em nome de Jesus de toda imoralidade. De todo vício. De tudo aquilo que te faz escravo da sua carne. Em nome de Jesus. Porque hoje eu sou liberta. Não vive mais eu. Mas Cristo vive em mim. E hoje a minha vida é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E eu sou livre de toda escravidão. Se não fosse Deus, até hoje eu estaria escrava desses pecados. Viciada nessas fontes de prazer que não satisfazem a nossa alma. Você já percebeu que pessoas que se entregam a qualquer pessoa que não tem um matrimônio, um casamento. Pessoas que tem uma vida sexual desregrada. São pessoas totalmente destruídas por dentro. Totalmente insatisfeitas com suas vidas. Vazias. Porque é isso que o pecado provoca em nós. Morte espiritual. Morte emocional. Portanto, tenha responsabilidade. Tenha cuidado com quem você se deita. E que esse vídeo edifique a tua fé. Em nome de Jesus. Beijos. A paz de Deus. Fique com vocês.